Carvalho Robson, sabe qual é o problema que nós brasileiros, nós adoramos fazer dinheiro fácil, infelizmente essa prática nunca vai acabar, eu mesmo já caí nessa pirâmide, valores absurdos. Yeltsila, dá pra confiar também. Safu Yeltsila, meu Deus do céu, isso daqui já, é sério, nome de empresa isso daqui, Subaru Edu, deixa eu ver aqui, Yeltsila, Defy Innovation, ah, olha só, pegamos mais uma aqui, 2.5% ao dia, ô louco meu, ô louco, Edu, ah não, aí é, aí é pra cair do cavalo, 2.5% ao dia, Edu, Subaru Edu, onde você achou isso daqui, cara, isso daqui é uma pérola, isso daqui é fantástico, fazer um vídeo sobre isso aqui, e o pessoal vai cair raivoso em cima, velho, ô louco, ô louco, então, ó, outro ponto, rendimento muito acima do mercado, extremamente acima, também você coloca mais um tijolinho aí, não acreditando. Muito obrigado por ter assistido mais esse corte do canal Marcos Eduardo, na descrição você irá encontrar o link da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, tem também um link a respeito de um robô de operações, que trabalha com uma API configurada na Binance, e em várias outras corretoras, e o vídeo original completo, que eu faço sempre lá no canal Marcos Eduardo, e se você quiser utilizar o vídeo inteiro, ou uma parte dele, fique à vontade, é livre pra uso. Então, novamente, obrigado, até mais!